Fala aí pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, estamos hoje mais um dia no CSGONET Lembrando, o código C4 ativo, 40% de bônus, é brindizão aí, no formulário, na descrição É só fazer, entra aí no Discord, tá tendo sorteio todo dia lá, praticamente lá, 5 sorteios semanais ou diários Depende da semana eu tô colocando, e cara, só de tá lá você participa, tem doação também Só de tá no Discord você ganha, beleza? Mano, é o seguinte, temos hoje aqui 2.024 dólares Cara, vamos abrir aqui muitas caixinhas hoje aqui, deixa eu ver aqui o que a gente pode começar Mano, 2.024 dólares, vamos começar bem louco abrindo 5 farinjais de 350 dólares, bora lá Vamos ver o que vem aqui pra gente nela Opa, começamos pegando duas facas, não acredito, bom demais, bom demais Estileto Doppler, 810, começamos mais do que dobrando o Profit aí, velho Vamos lá então, cara, mano, já que deu muito bom, vamos dar uma arriscada Numa caixa que ela é bem arriscadinha, vamos aqui, ó, na Xmin, vamos abrir 400 dólares dela O que deu de Profit na outra, a gente abre dela A chance de perder esse Profit é grande, mas se vir uma faca aqui, já é um lucro muito bom Bom, essa caixa aqui, ela até que vem bastante faca, já me deu muito Profit Mas a porcentagem é baixa, né, vamos lá É full win mesmo Passou Foi 140 dólares embora Olha lá, 200 dólares agora Vamos ver 280 agora É, parece que não foi dessa vez, parece que hoje ela vai chante no prejuízo Vamos mais duas, um modo rápido e um modo lento Modo rápido não veio, modo lento É, a gente perdeu uma grana aqui, velho Tiramos ali o... a gordurinha do lucro que a gente tava Ah, veio uma Veio duas facas Carai, velho, essa caixa, mano, é muito bugada, guys 500, tá, ainda não pagou tudo Cara, a gente pagou Você ficou elas por elas ali, tirando o bônus, sem dúvida pagou Então, e lembrando que essas facas são sempre mais caras Essa daqui é uns 400 e poucos dólares na Steam Então, pagou sim, cara Beleza, a caixa nunca decepciona a gente É uma full win, mas deu muita sorte na última Cara Vamos falando em a win Vamos abrir aqui Sei lá, umas 40 caixas da win eagle Quem sabe vem uma A win eagle é bem difícil de vir, cara Bem difícil mesmo, mas quem sabe, né Nossa, quase, velho Olha lá, mais 10 É, não veio, não veio dessa vez, beleza Foi o seguinte, então, guys Vamos abrir agora Covert, vai, 4 covert Vamos ver, 4 covert Cara, duas canais, velho Duas canais É loucura, essa caixa aqui é bem ruimzinha, eu considero Mas vamos nela, né Vai que Vai que hoje é É, só que não Então é um prejuízo Mano, essa caixinha aqui é muito ruim, cara Na moral, velho Agora, perdi 500 dólares Tipo assim, de lucro ali De Tava num lucro bom pra caramba Com bônus ali E você abriu uma caixa Já ferra Tamo no Cara, você vê aqui, ó Código pombo 1.300 dólares 1.400 aqui Código pombo, não Desculpa Código C4 1.400 dólares Você teria ali mais ou menos Que a gente começou Então é 1.600 Depois essas 1.600 É mais ou menos Que a gente tá elas por elas Perdemos o bônus Ainda temos 300 dólares Temos no profit, mas Perdemos 500 dólares De bobeira nessa caixa E não era pra ter aberto essa caixa, mano Eu falo Caixa de faca, velho Essa caixa é loucura A caixa nova de faca Que é um pouco mais cara Ela tá boa pra caramba Agora, essa caixa aí, velho Tem que ter muita sorte E eu nunca tenho nessa caixa, velho Já vi muita gente profitando Mas Pra mim Ela só dá ruim Eita, aqui também deu ruim Cara, vamos abrir Um azar ruim aí Uma ideia rápida Mais 10 Mais 10, bora lá Só que não Mais 10 Vamos ver Não veio É Tá Cara Pra finalizar Vamos jogar aqui numa caixinha Deixa eu pensar Zorla coca Zorla coca Zorla coca 5 zorla coca Oia, podia ter vindo assim Bom, mas vira um pit string Beleza Profit 74 47 Beleza Mais 3 sahara aí Mais 2 sahara, modo rápido Não Mais 1 sahara Terminamos com 1700 Cara, tá Estamos ali Profit um pouco acima do bônus ainda Era Tá sendo bem melhor Mas Sendo sério Pra vocês já falei Essas caixas de faca Eu não gosto muito Essa daqui, velho É muito ruim Essa caixa de luva Mais ou menos Agora, essa caixa de faca aqui É boa Gostei dela Só que é arriscado Você pegar 400 dólares E abrir outras caixas daqui A chance de sair no Profit É muito maior, cara Do que você pegar E abrir uma caixa só de faca Tá ligado Então, tipo Dá pra você pegar Várias skins Depois de trocar Tá ligado Então, tipo Quanto mais sal Ainda mais se for Depostar 400 dólares Vem aqui Code C4 400 dólares Já começa com 160 Então é isso Esse foi o vídeo, pessoal Valeu Falou Tamo junto Entra no Discord Participar do sorteio lá É nóis